do Tite. Fala, Ortega. Boa tarde. Tem novidade aí em relação a tudo isso que a gente está discutindo? Boa tarde a todos. Um abraço ao Fundo Esportes. Você vai se lembrar, Bruno, Marcela também, né, do que a gente estava conversando ontem nessa edição mesmo do Bate-Bola, né, a evolução de dois assuntos de ontem pra hoje. Primeiro sobre a despedida do Emerson Sheik, ela já está confirmada. Vai mesmo acontecer e será sábado contra o Internacional. A gente colocava como uma grande possibilidade. Agora, até o marketing já foi acionado pro Emerson dar adeus à torcida do Corinthians sábado contra o Colorado. A informação que eu tenho é que não como titular. Ele não vem treinando, não vem jogando, então o Tite vai colocá-lo durante o jogo pra ele ser aplaudido e terminar o jogo com a camisa do Corinthians e ser homenageado contra o Internacional. E sobre os reforços principalmente. A novidade é que em entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente Roberto de Andrade confirmou que o Corinthians quer um pacotão do River Plate. Ontem a gente até dizer, ó, o Corinthians tem a ideia de também trazer um meia do River Plate. E dois nomes são muito comentados aqui internamente, o do Carlos Sanches, de 30 anos, e o do Ariel Rojas também, que é um caso mais simples, segundo o que nos passam aqui pessoas ligadas à presidência do Corinthians. Porque ele teria contrato apenas até o final deste mês de junho, cobra uma definição do River Plate pra renovação ou ampliação do contrato e poderia já vir sem custos ao Corinthians. A questão do Carlos Sanches é a mesma do Théo Gutierrez, são jogadores que têm vínculos maiores. Por enquanto, é o desejo do Corinthians. A novidade é que essas informações foram confirmadas publicamente pelo presidente Roberto de Andrade. Se o Corinthians conseguirá realizar essas contratações, aí há uma diferença muito grande e aí a gente vai ter que aguardar novos desdobramentos de como o River Plate vai receber essas ofertas e a possibilidade que tem que acontecer de se liberar esses jogadores antes do segundo jogo da semifinal contra o Guarani do Paraguai, porque a semifinal acontece um dia depois do fechamento da janela pra estrangeiros atuarem no Campeonato Brasileiro.